E nesse vídeo vocês vão ver como foi a minha jornada para pegar todos os acessórios, armas e espadas dos três mundos do Bloxfruits. Literalmente dropando coisas bastante raras e tendo bastante sorte de pegar uma das melhores frutas do jogo na fábrica. Praticamente enfrentando todos os bosses do jogo e tendo que invocar o boss mais forte do Bloxfruits para pegar todos os seus itens. Então meus nobres, já prepara a pipoca aí e vamos começar essa bagaceira. Então galera, vamos começando aqui da ilha inicial, porque é onde todo pirata iniciante começa. Então vamos partir daqui e ir logo lá para a cidade central, onde vamos comprar as primeiras armas. Beleza galera, essa aqui já é a cidade central, cara, eu já estou vendo ali o NPC, ó mano. É esse NPC que vai vender as nossas primeiras armas. Então já vamos falar com ele aqui e comprar o nosso estilingue, cara, a famosa baladeira. E esse estilingue custou míseros aqui 5k, cara, e olha só a minha baladeirinha agora, mano, bem daorinha, hein. Beleza galera, agora nós vamos comprar aqui o nosso mosquete, mano, o nosso famoso mosquete. Ele custa apenas 8 mil aí, cara, é baratinho. Ó o mosquetezão do bicho, mano, vamos abordar esse cara aqui, bota a mão na cabeça, vagabundo. Pessoal, afasta que agora o chumbo vai comer. Eita, aí! O que que você tá olhando aí, cara? Bota a mão na cabeça também. Beleza, já vamos comprar aqui o nosso trabuco por 10.500k agora, galera. E agora nós estamos trabucados, olha só o trabuco, mano, tome-li. É o Amini Espinga... Opa! Aqui é do Ibama, amigo, passa a capivara. Beleza, já compramos aqui todas as armas dessa ilha, agora vamos lá na Fortaleza da Marinha. E lá é onde nós compraremos a nossa próxima arma, cara. Olha só, mano, a Fortaleza da Marinha é uma ilha bem daora, hein. Vamos descer lá embaixo e eu vejo que fica por aqui, cara. Cadê, cadê? Não tô conseguindo encontrar, eu sei que é por aqui. Ah, tá aqui, mano, tá aqui o carinha. E ele também vai nos vender três armas, então já vamos pegar aqui o estilinguito refinado, quanto custa meu pitch. Deixa eu ver. Nossa senhora, 30 conto? E esse aqui é o estilingue de 30.000, cara. Tá, agora nós vamos comprar o trabuco refinado, cara. Já pegamos o trabuco e esse aqui vai ser o trabuco refinado, é 65.000, mano. Ó, vamos ver o trabucão, se liga. Eita, nossa, como ele é refinado. E pra finalizar, eu só vou comprar aqui o canhão por 100k, mano. Isso. Pô, esse canhão é tão pesado que olha o que ele fez com o meu braço, mano. Literalmente deslocou meu braço. Sem perdas de tempo, já chegamos aqui na próxima ilha, cara. Essa ilha onde tem um vulcão e dentro dela tem um boss, cara. E essa nossa próxima arma é respawnada. Belezinha, ali está o boss, cara. Onde a gente vai tentar dropar aí, mano, a nossa próxima arma. E olha só esse vulcão, mano. Eu atiro na frente e sai atrás, se liga. Vamos tentar finalizar ele aqui e ver se a gente pega de primeira e não pegou, cara. E agora eu vou ensinar um pequeno segredo pra vocês, cara. Se você quer pegar ele respawnado novamente, é só você ir lá em servidores. E aí você troca o servidor agora. E quando você trocar de servidor, ele pode estar lá respawnado te esperando. Cara, mano, que bizarro. Olha onde o boss está, cara. Literalmente debaixo do chão e eu consigo dar dano pra ele, mano. Ele está meio que bugado, mano. Nossa. Meu Deus, eu consegui tirar ele. O boss veio de arrasta pra cima, literalmente. E será que eu vou conseguir? Não consegui. Mas beleza, galera. É só usar a estratégia novamente. Vamos trocar de serve e tentar pegar ele no próximo serve. E na caçada, para tentar pegar a arma drop desse boss, cara, eu derrotei ele aí mais duas vezes. E na terceira vez isso aconteceu. É, galera. Até agora eu troquei aí uns seis serve. Mas não veio ainda, mas não importa. Nossa, dropou, mano. Conseguimos pegar, galera, o mosquete refinado. E aqui está pra vocês aqui o mosquete refinado, mano. Saca só no bicho. Saiu a minha e fumacinha. Beleza, já chegamos aqui no reino celeste. Ali está o boss, cara, que vai dropar pra nós, mano. A última arma aqui, mano. E é uma arma de drop. Ai, tu se escondeu atrás das nuvens? Você não vai fugir, meu mano. Toma. É, como sempre, não dropou de primeira. E eu estou usando a mesma estratégia, trocando de servidor, cara. E ele está aparecendo aqui, respawnado pra mim a todo momento. Vamos tentar pegar dessa vez. E novamente não veio. Dropa sua arma, seu vagabundo. Fazendo aqui os cálculos, galera, já são nove servidores trocados. E nada de dropar, mano. Nada de dropar esse item. Por favor, boys, me ajude, meu amigo. Dropamos a bazuca. Cara, isso nem parece uma bazuca, mano. É literalmente um tanque de guerra. Olha o tamanho disso aqui, mano. Se eu atirar, acabou o planeta. Tá, aproveitando que eu estou aqui no céu superior. Já que pegamos todas as armas, agora nós vamos pegar todos os acessórios do jogo. E o primeiro a gente compra aqui com o Enel, cara. E nós vamos aqui falar com ele. Tá aqui ele, mano. Esse boss aqui que vende o nosso primeiro acessório. Beleza, sem perda de tempo. Vamos conversar com ele aqui. Comprar aqui por 500k? Você tá doido, meu amigo? Aí é brincadeira, hein? 500k, galera. E esse é o item que você consegue aí por 500k, cara. Esse anel do Enel. É, cara. Até combinou com a minha skin. Mas rapidinho, já vamos pegar o próximo acessório. Belezinha, galera. Agora o próximo item fica aqui, cara. Na ilha do deserto. E é dentro desse buraco aqui. Geralmente tem um baú do tesouro. Mas como está sem, é só se teletransportar pra dentro. E agora nós vamos encarar esse túnel. E lá no final, cara. É só chegar e dar um belo pulinho. E você já vai encontrar o local. E agora é só comprar desse NPC por 150 mil, cara. Um item muito top aqui, mano. Que vai te dar ponto em espadas. E esse é o item que a gente dropou. Deixa eu ver. Tá aqui, mano. O chapéu do espadachim. E ele vai te dar aí ponto em espadas. E, cara. Se você for um espadachim e estiver no C1. Pegue esse chapéu, mano. Vai por mim. Ó, já vamos testar ele aqui com algum NPC. Toma, vagabundo. É, cara. É impossível tancar porque eu tô no level máximo. Mas, enfim. E agora vamos pegar um item que quando eu estava no C1, cara. Eu já peguei ele. Mas eu vou mostrar onde fica pra vocês. Que é dentro dessa torre aqui, ó. Você vai entrar dentro desse buraco. E lá embaixo vai ter um NPC que você vai comprar aí a sua capa preta. Inclusive, na minha série, passando 100 dias no Blox Fruit, eu comprei essa capa, cara. E upei até o C2 com ela, mano. Ela é muito insana. Deixa eu equipar aqui ela, cara. Beleza. E essa é a capa preta, mano. Ela não é tão bonita, mas ela dá alguns bônus aí, cara. Então, vai ser muito bom pra você que estiver ainda no C1. E o próximo acessório que a gente tem que pegar, cara. É o casaco rosa que você dropa enfrentando esse boss aqui, cara. E esse casaquinho aqui que a gente ganha. Oxê, combinaram, amigo? Primeira vez que eu vejo um 2v1 de boss, cara. É assim que as coisas funcionam aqui, mano. Bloco de fruta tá louco. Ultimamente não atualiza e tá meio louco. Pronto, já derrotei os dois. Beleza, galera. Já estamos com esse lindo casaco. E, cara, eu quero saber se você já deixou o like nesse vídeo, hein, mano. Deixou? Ou se não deixou, deixa aí, mano. Galera, eu quase esqueço que na Fortaleza da Marinha tem esse boss aqui. E ele dropa essa capinha dele aí, cara. Se liga, mano. Eu já tinha dropado ela quando estava no C1. Inclusive, vamos colocar ela aqui em ação. Está aqui o nosso lindíssimo casaco, mano. E agora nós vamos... Um duelo de... Mano, eu já sou mais do que vice-almirante, mano. Esse aqui é um... É um simples vice-almirante que apanhou pra mim por todo o C1. E agora eu já tenho a sua capa. Então vamos para mais um acessório. E essa aqui é a cidade das fontes. A última ilha do C1. E nela tem esse boss aqui que é considerado muito forte. O ciborgue, cara. E ele dropa esse óculos dele aí, mano. E esse é um item que não é nada fácil de dropar. Então, galera, você... Que cheiro de merda! Oxe, mano. Mano, esse cara peidou. Seu nojento peidão. Como você tem coragem de fazer isso na cara dura, seu vagabundo. E esse aqui, cara, é o óculos quase estiloso que não combinou nada comigo. Feio pai de desgraça, velho. Parece um sirigueijo, velho. Um caranguejo amassado. Então, galera, para zerar todos os acessórios, nós vamos só para o último item. E para pegar esse último item, você precisa entrar de marine, cara. E você vai ter que enfrentar aí três players piratas que tenham aí 250k de honra. E aqui está ele. Vamos colocar, mano. Vamos ver como fica. É... Meio que sumiu no meu cabelo, mas... Galera, é mais fácil de pegar no C1, cara. Dá pra você pegar nos outros Cias, mas... Esse é um item considerado fácil de pegar. Então, a primeira espada que eu tenho que pegar aqui no C1 são exatamente essas duas espadas que ficam aqui, cara. E nós já vamos pegar ela. Olha aí, mano. Que bonitas espadas, hein? A primeira é a katana, mano. A famosa katana. Eu não tinha pego ela. E aí, por mil, milzinho. E agora nós vamos comprar a cutelo e vamos pagar aí mais... Deixa eu ver. Milzinho, cara. Mais milzinho. Você já vai ter a cutela aí. Eu vou mostrar aqui as duas espadas. Duas espadas novas. Nossa, cara, mano. Literalmente, hoje eu vou zerar o game. E agora estamos indo direto para a Vila Pirata. E é aqui que nós vamos comprar as próximas espadas. Tá, galera. As próximas espadas que nós vamos pegar fica aqui com esse carinha aqui, ó. Vamos lá, amigo. Me mostra o que você tem. Ele vende aqui as katanas duplas e a massa de ferro, cara. Mano, vamos comprar primeiro aqui as katanas duplas. Que custam... 12k. Nossa, cara. Foi roubado! Tá explicado por que eu não tinha comprado quando eu tava no C1, cara. Mas, enfim, agora vamos comprar a massa de ferro. Ou seria maçã de ferro. Ó, a maçã de ferro já custa 2.500 e tá aí, cara. Nossa senhora, mano. As katanas falsificadas. E a grande massa de ferro, cara. Mais duas espadas adquiridas. Então já partimos aqui para as próximas espadas que são compradas, cara. E temos aqui agora a katana tripla e o cano, cara. Primeiro vamos comprar a katana tripla por 60 mil. E agora eu vou comprar o cano, cara. E ele, infelizmente, vai sair do Fluminense. Essa aqui é a famosa triple katana falsificada, cara. Cuidado com quem você compra as suas katanas. Meu último recurso era apelar para o perigo. Como toda tralha dele, era roubada mesmo. Essa aqui é a falsificada. Mas para quem tá no C1, ela é quase a espada de um deus. E agora eu virei encanador aqui no block switch. Ó o tamanzão do cano. Toma, vagabundo. Beleza, já testei meu cano. Agora vamos pegar aqui as outras espadas. E agora eu estou aqui em Skype para pegar a próxima espada. E essa aqui, cara, é só para quem é milionário. Como é, amigo? Estou chegando, estou chegando na área, menino. Me espera aí. Agora nós vamos comprar quem, 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 quem? A lâmina dos deuses. Que custam míseros 400 mil, cara. Nossa senhora. Ó, vou equipar a bichona aqui, mano. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Ela é bem bonita, viu, cara? Olha isso, meu mano. Nossa, cara. Gostei muito dessa espada, viu, cara? Não irei usar, mas gostei. E agora, só para quem é milionário, vamos comprar aqui a famosa Bizento por um milhão de dólares, cara. Dólares não, cara. De Belis. E que espada, hein, amigos? Olha isso, cara. Agora estamos chegando aqui no vilarejo do Magma, mano. Onde metade por cento dos players odeiam e querem sair dela porque aqui todo mundo anda armado, mano. Todo mundo tem hacke do armamento. E seguindo esse caminho bem aqui no canto, no meio da escuridão, cara. Deveria ter vindo de dia, mas enfim, você vai encontrar aqui, mano, um esqueleto. É você, satanás. E aqui não é bem uma espada, mas também conta, cara. É a famosa Bengala da Alma aí por 750 mil aí. Você vai pegar ela aí, mano. Nossa senhora, mano. Fiquei todo troncho. Agora que vocês já viram minha Bengala, vamos para a próxima espada. Belezinha, chegamos aqui na ilha da prisão, cara. E agora nós vamos solar aqui o chefe Warden e ele vai dropar a nossa próxima espada, cara. Vamos ver se ele dropa aí de primeira, meu mano. É, de primeira não foi. Pela décima vez e eu tô contando quantas vezes eu tô enfrentando ele, cara. E pela nossa! E finalmente pegamos a espada do Warden, cara. Vamos ver. Nossa, mano. Ela é bonita, hein, cara. Enfim, agora faltam poucas espadas para pegar, cara. Vamos aí tentar a próxima. Chegamos aqui na ilha dos homens peixes e vamos atrás do boss que dropa, mano. A nossa próxima espada aí, cara. E é esse carinha. Mentira, mano. Cara, eu literalmente zerei o game, mano. Consegui o tridente de primeira. Mentiroso! Olha aí, bichão. Nossa senhora, mano. Bicha bonito. Mais uma espada aí para a nossa conta, cara. E agora só faltam duas. Estamos aqui em Skypie, no céu superior, para enfrentar o Enel, cara. Vamos enfrentar o Enel aqui. Já vai ser combado, mano. Não tem outra vez. Já vai ser combado aí e eu já quero a sua espada. Mano, eu vou com tudo para cima dele de primeira. Vai que a gente consegue lá na primeira tentativa aí, mano. É, mano. Não conseguimos. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Cara, facilita aí para mim, mano. Já estou há dois dias tentando pegar a sua espada. Ah, mano. Depois de trocar em 50 servers, mais um aqui, cara. Vamos tentar pegar dessa vez, mano. Ah, eu já estou sem esperança, mas... Não acredito, mano. Peguei, cara. Peguei o item drop bastão. Cara, eu literalmente troquei de tudo, cara. Troquei de server, troquei de skin. Troquei minha 3D por um fuzil. Beleza, agora vamos tentar a última espada que para mim está sendo a mais difícil. E quando eu disse mais difícil, eu não estava brincando, cara. Eu literalmente derrotei esse boss aqui, mano. Muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Mas a espada nunca dropava. E é sério, cara. Eu saí da raça Shark. Peguei a raça Anjo no full. E já estou com a raça Mink. E só assim eu consegui dropar essa serra aqui desse boss, cara. Então, literalmente, foi a espada mais difícil de pegar aqui no C1. Ai, ai, ai. Então, esse é o famoso C2 em que todo mundo fala. Mas o que será que tem para fazer por aqui? Ha, que tal pegar todos os itens desse mundo? Não seria uma má ideia, hein? E agora eu estou indo em direção ao Jeremy. Está na hora de pegar o nosso primeiro acessório aqui do C2, cara. E ao nosso querido Jeremias que vai dropar, cara. E ele está perto dessa grande montanha onde eu estou indo. Espero que ele esteja lá respawnado, galera. Beleza, consegui chegar até ele. E aqui está esse vagabundo. Olha só, mano. Olha o J... E vamos já tentar derrotar o Jeremy e pegar o nosso primeiro acessório aqui de primeira, galera. E será que vamos conseguir dropar de primeira? Ou não teremos essa sorte? É, parece que não teremos essa sorte. Mas não se preocupem que com a transição mágica, tudo vai acontecer a partir de agora. E como não faz de mágica, galera. Conseguimos pegar aqui o casaco espinhoso que o Jeremias dropa. Esse acessório vai nos dar um bônus de 7,5% de dano geral e 200 de energia e mais 200 de vida, cara. Bem da hora, hein? Então vamos em busca do próximo acessório. E agora eu estou em alto mar em um barco de desconhecidos que eu simplesmente entrei num server público caçando alguns siebiches para dropar o nosso próximo item. Que na verdade são dois itens. Primeiro é a cartola e depois você consegue dropar também o chopa. E primeiro eu consegui aqui essa cartola magnífica, cara. E ela nos dá aí, mano, 3% a mais em dano corpo a corpo, 10% de redução de recarga em qualquer ataque e 10% de defesa contra ataques de espada. E esse é o chopa, esse acessório um pouco duvidoso, cara, mas muito bom também. E esse é um item para quem gosta muito de usar ataques de fruta, cara. Pois ele vai dar 3% a mais de dano em fruta, 15% de redução de recarga em fruta e 10% de defesa contra fruta, mano. Então o bicho é brabo. E o próximo item, galera, que a gente precisa é o capacete do guerreiro que a gente consegue aqui com o Bastilo. Porém, como eu já fiz essa missão, cara, você vai pesquisar aí, mano, como pegar o capacete do guerreiro. E quando eu peguei esse item, eu tive que derrotar alguns piratas e também os Jeremias para me vir até aqui à mansão, cara, e copiar esses códigos. Então foi mandado lá para o Coliseu das Tretas, onde você vai encontrar essa passagem logo aqui embaixo, cara. E vai ter lá os códigos para que você copiou. E aí, após os adversos códigos, você vai liberar aqueles piratinhas que ficam aqui, cara, presos e pronto. Você vai ganhar o capacete do guerreiro. E aqui está o capacete do guerreiro, mano. E esse acessório vai te dar aí 12,5% a mais de dano corpo a corpo em espada e 5% de redução de coldal corpo a corpo e espada também, mano. Aproveitando que eu estou aqui na mansão, já vamos aqui, mano, porque é aqui que teremos que pegar o nosso próximo acessório. E esse cara aqui, mano, esse hippie, mano, olha o bichão aí. Ele simplesmente pediu uma fruta de 1 milhão para liberar a porta do Doflamingo, mano, safado. Beleza, galera, eu já vou pagar aqui a Dragon para ele. Peguei você. E tá maluco que eu vou dar minha Dragon, mano? Aproveitando que eu estou com a Dragon na mão, quem deixar o like agora vai ter a sorte hoje de ganhar uma Dragon no giro, cara. Não confia, pois deixa o like aí, menino. E após pagar qualquer fruta de 1 milhão para ele, você vai ter liberado aqui esse portal do Doflamingo. E ele não está respawnado agora, mas vamos esperar aqui para meter a sola nele. Ó, o Doflamingo já está respawnado aqui. Vamos solar ele, cara, até ele dropar o seu item. E tem um maluco aqui comigo, hein? Nossa senhora, mano, ele tá destrondo, ferrou. Sinto no fundo do coração que esse cara tá querendo me matar, mano. Não é possível. Nossa senhora, consegui e não dropei. Ai, meu Deus, quase que eu vou de F agora, galera. E, mano, eu acho que ele não quer me matar, não, mano. Ele vazou. E para não perder tempo, foi com muita luta que eu consegui esse óculos boladão do Doflamingo, mano. Eu acho que é o item mais desejado junto com a capa do Barba Negra. E com toda certeza, esse é um dos melhores itens do C2. E vai te dando aí 25% de velocidade de movimento, 8% de dano geral, 8% de redução de tempo de recarga em qualquer ataque, 8% de defesa, 250 de energia e 250 de vida. Nossa senhora. E aí, galera, depois de quase ter um piripaque aí, mano, vamos para o próximo item. E agora eu já estou aqui na ilha quente e frio, pois o nosso próximo acessório é dropado aqui. E para pegar esse item não foi tão simples, pois eu tive que fazer a raid lau. Então já entrando nessa passagem, eu falei aqui com esse NPC que me vendia o chip. E esse chip, galera, é comprado por mil de fragmentos. Então, galera, eu preciso caminhar aqui até esse local onde tem essa passagem e aqui que a gente consegue fazer a raid lau, mano. Então eu fui para a cápsula e apertei no botão verdinho e eu só precisei solar o lau para conseguir o meu próximo acessório. Então esse, galera, é o famoso chapéu de zebra, cara, e olha só o bichão aí, mano. E esse chapéu nos dá 10% de poder em espada, 15% a menos de cooldown nos ataques de fruta e 15% de energia e mais 100 de vida. E para conseguir os últimos acessórios, todos vão ser aqui no navio. Então já vai se preparando aí, cara. E já aqui dentro do navio, eu sei que tem um acessório muito brabo que você compra com um NPC aqui, cara. E aqui está ele, cara, exatamente esse NPC. Então é só pagar para ele 50 ectoplasma e prontinho, cara. E agora eu tenho uma máscara vampírica que se encaixa perfeitamente aqui com a raça Go. E usando ela, eu vou ter 35% a mais de velocidade e 500 de energia e 10% de sangue e suga de vida, ataque corpo a corpo, cara, e 2,5 NPC, mano. Ou seja, quando você der dano, você vai sugando vida dele. Eu acho que nem todo mundo tem esses acessórios que eu vou pegar agora, cara, porque é dropado dois deles e às vezes fica faltando um para você pegar. Então, cara, eu já vou mostrar qual é. Só que para pegar esses acessórios, nós teremos que derrotar aqui esse boss do navio. E ele é bastante forte, viu, galera? Pô, o bichão já quer treta, menino. Toma! Pô, galera, ainda bem que o meu parceiro Kainan está me ajudando aqui nessa batalha, cara. Senão eu já teria ido de F, mano. O bicho é bruxo. Estou quase derrotando ele aí, cara. E vamos ver se eu não acredito, cara. E eu só peguei literalmente a tocha infernal, cara. E para quem não sabe, essa é a tocha para você poder pegar a raça Go, cara. Mano, quais as chances disso, cara? E essa aqui é para quem não sabe o que fazer com a tocha, cara. Eu virei exatamente aqui nesse local do navio e entregari a tocha para esse carinha aqui, mano. E me tornaria um Go. Mas no caso eu já sou, né, cara? E hoje eu estou virado, hein, galera? Acho que eu estou pensando em jogar até na loteria, mano. Voltando a falar do item drop, cara, a gente consegue pegar com esse boss o casaco espinhoso azul, mano. Que é esse casaco da hora aí. Se liga, mano. E esse casaco vai te dar 7,5% de defesa contra qualquer ataque, 500 de energia e 250 de vida. E no mesmo boss você também dropa esse casaco espinhoso vermelho, mano. Ele faz basicamente a mesma coisa do outro, só que ele dá mais 7,5% de dano geral ao invés de defesa. E agora sim nós zeramos todos os acessórios. E galera, eu peço perdão a vocês, cara. Era para mim ter todos os itens, mas... Mano, está impossível pegar a capa do Barba Negra. Então esse item está tão difícil que eu vou fazer um vídeo exclusivo só para essa capa, cara. Porque, mano, está impossível de pegar ela. E agora, galera, nós vamos pegar aqui as armas do C2 e a primeira arma que eu nem sabia, mano, que eu não tinha ela. Ela fica aqui no navio descendo nessa parte aqui, mano, falando com esse NPC logo aqui na frente. Para conseguir essa arma eu precisei falar com ele e pagar 25 ectoplasma que eu dropei derrotando os NPCs aqui do navio. E então foi só comprar e prontinho, peguei o rifle bizarro, mano. Que bizarro. Ei, doidão, está pensando que eu não sei que tu está assistindo o vídeo até agora e não deixou o like ainda? Bora, deixa o like aí, mano. Deixa o like. Cuida. Brincadeira essa parte e vamos para a próxima arma. Galera, e aqui nessa mini ilha que nós conseguiremos a nossa próxima arma muito conhecida como Cabucha, cara. E está ali o NPC dela. Então foi só pagar 1.500 de fragmentos. E aqui está ela, a poderosa Cabrucha. Ou melhor, mano, a Cabucha. E galera, eu vou ter que masterizar muita coisa, viu? Então quando eu estava prestes a pegar a próxima arma, a fábrica deu o alerta de que tinha sido invadida. E é justamente nela que pegamos o nosso próximo item. E vocês não vão acreditar no que aconteceu, cara. Mas eu já vou falando que eu zerei o game. Galera, essa fábrica está uma loucura, mano. Eu já estou dando muito dano aqui, cara. Mas eu cheguei infelizmente por último e eu acho que eu não vou conseguir pegar, mano. Mas, de qualquer forma, está uma bruxaria só, mano. Os caras estão dando dano de todo jeito. Mas eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Nossa, nós vamos... Ih, mano, consegui! Conseguimos pegar o rifle ácido, galera. Nossa senhora, mano. Não estou nem acreditando, cara. Aqui está ele, galera. O nosso rifle ácido. Nossa, mano. Não acredito. Mano, 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 mano. Não, não. Galera, olha o que eu peguei, mano. Cara, meu Deus, mano. O cara está me perguntando o que veio. Eu fui olhar a fruta e veio o simples... Mano, não estou acreditando, cara. Veio a leoparde na fábrica. E nem é zoeira, galera. Eu peguei a leoparde e não tinha notado, mano. Simplesmente eu poderia sair pelo mapa sem ter notado. Até que esse carinha perguntou o que veio e eu vim notar. E aí ele já falou. Tu primeiro pega uma dragon e depois a leoparde. Esse é um carinha do meu servidor e ele também estava quando eu peguei uma dragon na fábrica. E, mano, a intenção era mostrar o rifle ácido. Só que depois dessa mitagem, cara, eu até me perdi nas ideias. Mas está aqui o rifle ácido. E agora vamos em busca de uma das primeiras espadas que a gente pode conseguir aqui no C2. E o carinha já está matando o boss que dropa essa espada, meu mano. Dando o último hit aqui. Beleza, consegui, galera. Mas não dropou a espada. Mas nada que uma transição não resolva. Bota aí, editor. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. E, galera, a nossa próxima espada a gente consegue derrotando aqui o boss Fajita. Que fica exatamente aqui na zona verde. É só meter a sola nele que a gente pode conseguir a espada dele. Então eu consegui a bengala gravitacional derrotando esse boss. E aqui, mano, mais uma espada. Olha, mano, ficou todo... Todo penso. E já em busca da próxima espada, eu precisava derrotar esse boss aqui chamado Smoke. E é ele que domina a fruta da fumaça. Olha só, o Smoke não está dando nenhum trabalho, galera. Vamos ver se ele vai dropar. Não dropou nada, mas pelo menos olha a minha maestria aí, cara. A minha bengala gravitacional foi masterizada, mano. Se liga. E após conseguir a espada do boss Smoke, agora nós temos a Littles. Se liga só nela, mano. Bem da hora, hein. E agora a nossa próxima espada é dropada em raid Lau, cara. Primeiro a gente pegou o acessório do chapéu da zebra. E agora nós teremos que pegar a espada Coco do Lau. E após fazer muitas raids Lau e tretar muito com ele, cara, finalmente conseguimos a espada Coco. E aqui está ela e olha só a posição do garoto. Óculos do Doflamingo, espada Coco cravada nas costas, mano. O bicho está bruxo demais. Se liga. Ó, ó a marra. E a nossa próxima espada fica localizada exatamente aqui no navio, mano. Ó esse NPC vagabundo, mano. Me bateu demais no tempo que eu estava aqui no navio. Agora está sendo solado. Enfim, dentro dessa salinha você vai ver esse NPC e é com ele que você vai comprar a famosa lâmina da meia-noite. E ela que é considerada uma espada lendária e eu soube que vai ter um reworkzinho dela, viu, cara. Espero que esteja mesmo, mano. Essas espadas basicamente ficam esquecidas no jogo e com um rework espero que a galera volte a usar elas. Chegamos aqui na ilha esquecida ou a famosa ilha do crânio e é aqui que iremos pegar a nossa próxima espada. Há boatos que aqui atrás da ilha do crânio tem um boss que invoca a Cebiche e ele dropa um tridente muito louco. Ah, então ali está o miserável. Vamos encarar ele agora. Ele não será páreo para a lâmina da meia-noite. Não é tão fácil derrotar ele, cara, mas ele já está quase indo de F. Falta só mais alguns danos e... O bichão invocou a Cebiche, mano. Mas eu acho que se eu derrotar ele rápido a Cebiche vai sumir, mano. Lá vem o ataque dela. Nossa senhora, me tem demais, hein. Que esquiva, hein, meu amigo. Só mais alguns hits, você vai e beleza. E não dropou nada, mano. Só para masterizar a minha lâmina da meia-noite mesmo. Já vamos fugir aqui da Cebiche, mano. E aqui está o tridente dragônico que é dropado daquele boss, cara. Ele é bem bonito, mano. E agora faltam poucas espadas para zerarmos o C2. Já chegamos aqui no castelo onde dropa a nossa próxima espada e vamos lá em cima. Se liga só que o Budinha já está assalando o boss, cara. E eu vou ter que entrar nessa treta, meu mano. Galera, é derrotando ele que a gente consegue aqui, mano. Uma chave para a gente conseguir chave. Nossa! Chave da biblioteca, cara. Eu achei que seria a chave da espada, mano. E aqui já vai mais um tutorial que não tem nada a ver com o vídeo. Mas é nessa portinha aqui que antes era fechada, cara. Você estando com essa chave, ela vai abrir. E você vai conseguir pegar com esse NPC o Death Step V2, mano. O seu novo estilo de luta aí. Após conseguir a chave da biblioteca, galera, com o mesmo boy você consegue outra chave. E é com ela que você pega a espada Rengoku. E aí é só vir aqui atrás e entrar nesse portalzinho meio que secreto. E aí você vai abrir essa caixa agora e prontinho. Olha só, galera, como essa espada é bonita, cara. Mano, olha isso. Só tem um problema, cara. Se você empunhar ela de mau jeito, ó. Você vai deslocar seu braço. Se liga só onde meu braço foi parar. E se você quer ver um vídeo especial só sobre a True Triple Katana, cara. A espada mais difícil de se pegar aqui no C2, você vai ter que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, então esse é o famoso Terceiro Mundo. Dizem que foi aqui onde os Bot Hunters foram criados. Será que é verdade? Já estamos aqui no começo de tudo, na Ilha do Porto, para pegarmos o nosso primeiro item. E logo ali atrás é onde fica o Boyz que vai dropar esse item. E galera, você consegue dropar esse item aqui no Boyz Stone, cara. E eu consegui, mano, quando eu estava tentando masterizar a minha Rumble, enfrentando todos os Boyz do C3. E olha só, meu mano, eu dei uma sola nele. E quando eu dei o último ataque, para minha surpresa, foi dropado o item Drop Capacete do Piloto. E o Capacete do Piloto vai nos dar um bônus de 130% de velocidade de movimento, 10% de regeneração de HP, 250 de energia e 250 de vida. E eu já cheguei aqui no castelo e agora nós precisamos falar com o Gato. Sim, galera, com o Gato, pois é ele que vai nos dar a missão dos Elite Boys. E vamos tentar pegar diversos itens diferentes, cara. Então já vamos caminhar aqui até o Cat para pegarmos as missões dos Elite Boys. Vamos ver agora a localização de onde está o Boyz, cara. Vamos ver quem vai ser o Boyz. O Diablo, e ele está lá na ilha da Hydra. Então aqui está o Vagabundo. O que será que ele tem pra gente? Vamos começar a assolar esse pilantra. Nossa, cara, perdi metade da minha vida só nessa brincadeira. Nossa, meu hack foi preciso agora, hein. Agora você vai ser finalizado. E dropamos a capa do Caçador Verde. Mas não é só isso, galera. Com Elite Boys eu também consegui a capa do Caçador Vermelha. E com muita, muita luta, consegui a capa do Caçador Preta. E essa aqui, galera, é a nossa capa Boladona Vermelha. E agora ela pode me dar 80% a mais de velocidade e 10% de dano corpo a corpo em espada e também arma. E ainda 750 a mais de vida. E aqui está a nossa capa preta do Batman. E ela vai nos dar basicamente a mesma coisa que a capa vermelha. E por último, a nossa capa verde que faz a mesma coisa que as outras, cara. Não tem diferença. E galera, ainda não acabou. Ainda temos mais uns itens para dropar dos Elite Boys. O Deandre agora vai levar um porradão, mano. O soco do Saitama. Tome-lhe. Nossa senhora, mano. Ih, chegou aqui um carinha para disputar território, cara. Quem vai matar o Deandre, mano? Mano, eu acho que ele não... Mano, ele não está focando nem no Boys. Ah, está de sacanagem. Eu acho que ele não vai mais atrapalhar. Então vamos terminar de solar aqui. Vagabundo, velho. Não acredito que ele fez isso, mano. Você não será perdoado, seu pilantra. Galera, eu não ativei o PVP porque eu quero matar logo o Boys e tentar pegar logo o item. Peguei novamente a capa do Caçador Vermelho, mano. Mas agora é a hora da vingança. Você não vai fugir, seu safado. Vai pegando aí a Jake Dama. Ih, caiu dentro da Jake Dama. Não sai vivo, mano. Não sai vivo de jeito nenhum. Toma lá. Seu Bolt Hunter safado. E depois de derrotar alguns Elite Boys, eu finalmente consegui dropar a Bandana Vermelha. E eu também já consegui dropar a Bandana Preta e a Bandana Verde todas em Elite Boys. E aqui está em primeiro lugar a Bandana Preta. E ela nos dá basicamente a mesma coisa das capas, cara. Ela vai nos dar aí 80% de velocidade e 10% a mais de dano corpo a corpo em espada e arma. Só que vai mudar só a energia, cara. Ao invés de dar ponto em vida, vai dar ponto em energia. E a mesma coisa vai funcionar para a Bandana Verde. E também vai ser as mesmas habilidades com a Bandana Vermelha. E galera, esse é o Cálice dos Deuses. Eu já estou com ele nas mãos aqui, cara. Caminhando rumo ao Hip Intra. Para tentar pegarmos o item drop dele. Então galera, os meus amigos estão ativando lá as cores de Hack Lendário, cara. E eu só estou esperando o veredito. E vamos ver... Uma barreira foi quebrada. E aí meus amigos, começou a treta mais insana. Foi porrada para todo lado, mano. O Hip Intra sendo solado, Buda Ose, tudo envolvido. E finalmente eu consegui dropar o Elmo da Valkyria. E aqui está, galera. O item drop do Hip Intra. Saca só, mano. Estou parecendo um índio. E eu acho bem bonito esse item, galera. E esse é um acessório para quem é espadachim. Pois ele vai te dar 15% a mais de dano em espada. 600 de energia e 600 de vida. E depois de derrotar todos aqueles Elite Boys. E pegar algumas capas e algumas bandanas. Eu vou caminhar até aqui. E nesse local tem mais um item que a gente vai conseguir dropar, mano. Nesse caso vai ser mais que uma recompensa, cara. Após derrotar 5 Elite Boys, vamos falar com esse carinha aqui. E você vai receber aí a sua recompensa por ter derrotado os 5 Elite Boys. E é assim que nós conseguimos o capacete bonito. E eu tenho dúvidas lá da sua beleza, doidão. Eu fiquei parecendo mais o Louro José da Ana Maria Braga. E esse item vai nos dar, galera, 50% a mais de velocidade de corrida. 10% a mais de danos em ataques corpo a corpo. 12,5% a mais de defesa contra esses ataques. 250 de energia e 500 de saúde. E agora eu estou de carona com meu mano Kainan até a Grande Árvore. E, mano, já aproveita o caminho, deixa o like aí, doidão. E exatamente dentro da Grande Árvore é que nós vamos enfrentar uma boss bastante poderosa. Admirar o Kilo com seu guarda-chuvinha. 5 Kilo, 10 Kilo, 100 Kilo, 1000 Kilo. 100 Kilo, Kilo! Eita admiralzinha pra dar trabalho, viu, cara. Quase que eu morro pra ela e ainda não consegui dropar o item, mano. Só que pra ser mais rápido, cara, vamos dar aquela transiçãozinha básica. E esse é o Lay, o item da admiral do Kilo, cara. Se liga só, mano, nesse colazinho bravo. E esse item aí vai te dar basicamente 50% de regeneração de vida, o que é muito bom. E saindo aqui da mansão, cara, você vai falar com esse coelho. O que você quer aqui, cara? Você já fez a missão do Haki V2, seu burro? Ô, calma aí, seu coelho vagabundo. Eu sei, cara, é que eu tô ensinando pros meus inscritos aqui como pegar o próximo item e eu tenho que falar com você, seu pilantra. Sim, galera, quando você estiver fazendo a missão do Haki V2, automaticamente você já vai ter que pegar esse item. Então, cara, eu só vou mostrar onde é. Agora eu só vou ativar aqui o modo Flash e chegar até o local. Chegamos até o local, mas lembrando que eu já peguei esse item porque eu já fiz as missões do coelho e você só vai conseguir pegar também quando você tiver feito a missão. Tá aí, eu já dei um poderzinho de frutose nessa barreira e aí é só entrar aqui, mano, e o nosso chapéu vai estar aqui. E como um passe de mágica, vocês vão ver o chapéu do mosqueteiro. E esse aqui é o chapéu do mosqueteiro, galera. E com esse chapéu você vai ter aí 12,5% a mais de dano em espadas e armas, cara, e um coldal aí de 12,5% também em espadas e armas. Chegamos então até o Castelo Assombrado e aqui nós temos vários itens para pegar. Então vamos até o local onde vocês vão ver como pegar esses itens, cara. Basta seguir aqui e você vai ver esse cemitério sinistro. E é logo ali na frente naquela mini casinha onde temos que falar com o NPC e pera ainda. O esqueleto parece estar protegendo a passagem, galera. Tá vacilando é tu, esqueleto. Me respeita, seu vagabundo. Vai-se embora. Enfim, galera, para a gente dropar esses itens a gente tem que falar com esse NPC aqui, cara. Esse senhorzinho aqui, parece o Dumbledore do Harry Potter. E aí é só girar alguns ossos que a gente pega derrotando qualquer NPC aqui do Castelo Assombrado. E ao girar você vai ter a chance de ganhar esses dois itens. O primeiro é essa orelha de urso, cara. Que isso. Que vai te dar aí 10% de defesa contra qualquer ataque e 500 de energia. E o outro item é esse chapéu de sol dourado, bem maneiro aqui. Já esse vai te dar 10% a mais de dano em qualquer ataque e 500 de saúde. E girando mais um pouco a gente pode conseguir a essência que vai invocar o boss e dar o nosso próximo item. Opa! Rolamos um item lendário e é exatamente a essência, mano, que a gente precisava para invocar o boss. Beleza? Para invocar ele é só colocar a essência do fogo aqui e um ser desconhecido entrou nesse mundo, mano. Já vamos para lá rapidão. Para quem não sabe, galera, ele fica exatamente aqui dentro, rapaziada. Aqui, mano, nesse local ele fica. Vamos ver se ele já está respawnado lá. Com certeza está, porque eu invoquei o bichão, mano. Está aqui ele. E agora eu só preciso derrotar ele e tentar dropar. Ó, o bichão já vem com tudo para cima. É, eu já dei dano suficiente para conseguir dropar o item. Eu só não sei se eu vou dropar, galera. Não sei se eu vou dropar de primeira. Poxa, cadê ele? Ali em cima e pronto. Dropamos a coroa sagrada. E é esse aqui, galera, o item drop e coroa sagrada que dropamos desse boss. E é aqui também no castelo que nós pegamos a famosa Solgita. E como eu já tenho ela, galera, então não tem como fazer a puzzle novamente. Então pesquisa aí, meus pichos. E já que eu falei da Solgita, aqui no C3 você só pega duas armas. E a última arma é aqui na ilha da Hidra enfrentando ela. A imperatriz da ilha que é muito violenta. Toma o socão do Saitama. É eu ou você, cara. Mais um golpe. Nossa, mano. Meu Deus. Nossa, consegui. Não dropou nada, mas... Se liga só, meu mano. Então essa é o arco da serpente. A última arma aqui do C3 e até do jogo, mano. E o nosso próximo item é dropado aqui do Katakuri. E na ilha do Mar das Guloseimas, cara. Exatamente nesse local onde eu tô indo eu vou ter que enfrentar todos esses NPCs que ficam aqui, ó. Vamos ver quantos NPCs faltam para derrotar aqui. E 449, então vamos lá, né, galera. Depois dessa tropinha toda me ajudar aqui, cara. A galera do meu servidor, nós podemos invocar o Katakuri V1, mano. Tem o V1 e o V2, mas para pegar esse item a gente consegue pegar no V1. E uma dimensão foi gerada e agora nós vamos para a treta, hein. Aonde está você, Katakuri? Tá ali, tá ali. Deixa eu dar o primeiro dano e vai começar a treta, meu mano. Eita pila. Olha o Buda Uzi chegando. Nossa senhora, mano. Mano, vai ser uma loucura aqui. E depois de muitas e muitas tretas, cara, todo mundo solando o Katakuri de uma vez só, mano. Mortes acontecendo. Nós finalmente conseguimos derrotar ele, cara. E eu dropei o Cachecol Esbranquiçado. E aqui está o Cachecol junto com o Tridente que também dropa do Katakuri. E agora, galera, vamos em busca do último item que eu ainda não tenho, cara. E essa é uma missão de Bolt Hunter, hein. Vamos seguir aqui no castelo até esse NPC, o Player Hunter. E aí, cabeça de gelo, se tu mandar 5 caras de F pra mim, o meu parceiro vai te dar uma bela recompensa. Sendo assim, meu mano, pode deixar comigo. E galera, como eu já derrotei 4 jogadores, eu só vou precisar derrotar mais um para conseguir esse item. Então eu já vou colocar o meu Cachecol que me dá a visão 10 vezes mais avançada para identificar o Miguel 12, que é o Player Hunter que a gente precisa derrotar. E pelo que eu estou vendo, galera, ele está lá no castelo assombrado. Galera, achei o Miguel 12, ele está aqui na parte de baixo do castelo, mano. Desculpe, Miguel, eu não queria fazer isso, mano. Tudo em prol do item, mano. Desculpa mesmo, cara. Nossa, mas eu estou muito lagar. Meu Deus do céu, que isso? Consegui derrotar aqui o Miguel, mano. E novamente, desculpa, Miguel. É... Desculpa mesmo, cara. Tá, galera, eu já derrotei os 5 players. Agora é só falar com o Takomura e pegar o nosso item de Bolt Hunter. Beleza, cara, me dá o meu item aí. Já temos a proteção de mandíbula. Que, inclusive, já colou até na minha cara, mano. Que isso, mano. Eu virei verdadeiramente um gado. Que isso, cara. E esse foi o vídeo, galera. Se você quer saber como pegar todas as espadas aqui do C3, mano, já tem esse vídeo no canal. É só você assistir lá. Não esquece de deixar o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau.